E após uma reunião, a Prefeitura de Presidente Prudente propôs a 32 boxistas do camelódromo da cidade para que eles se instalem provisoriamente na área abaixo do viaduto Tanel Abud, na Praça da Bandeira, no centro. A medida seria a solução para o cumprimento da decisão judicial que determina a saída dos comerciantes do local. O prazo para que os boxistas deixem o camelódromo venceu na última quarta-feira. A Associação do Shopping Popular informou que irá se reunir com os boxistas e dará uma resposta à Prefeitura até a próxima terça-feira. A ordem de desocupação atende a uma determinação judicial que obrigou o município a reduzir o número de boxistas instalados no camelódromo para 240.